É, meus amigos, o designer de combate da Netherrealm deu uma entrevista recentemente onde ele trouxe mais detalhes dos personagens que vão chegar na expansão do Mortal Kombat 1 e, na sua introdução dessa mesma entrevista, ele acabou confirmando a chegada de novos modos, rapaz. E é justamente isso que nós vamos conferir aqui no vídeo de hoje, o que ele falou e também focar no noob Saibot nesse vídeo, porque ele tem algumas coisas bem interessantes ali no seu moveset. Saudações deles, sou o Canho Nobre e se embora para mais um conteúdo aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiolô.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram os últimos vídeos que publicamos ontem aqui no canal, tanto de Dragon Ball Sparking Zero quanto do Mortal Kombat 1 também. Está tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem. E está chegando, meus amigos, a expansão do Caos Reina para nós podermos ver juntos, né, todas essas novidades. Então fiquem ligados aqui no canal. Então vamos lá, meus amigos. Eu vou deixar passando aqui o trailer, né, do Mortal Kombat 1, o Caos Reina, enquanto a gente vai passando por essas informações aqui que foram comentadas nessa entrevista do Joe Epstein, que é o designer de combate da Netherrealm, e a gente vai falando a respeito, tá? Vamos lá. Com o lançamento previsto para 24 de setembro, a expansão Mortal Kombat 1, o Caos Reina, não é apenas uma grande adição de história, e reparem, modos, skins, paletas, movimentos novos e ajustados, novos brutalites sangrentos, animales totalmente novos e outros detalhes e ajustes. É também uma reintrodução de três personagens clássicos cuja linhagem, né, e histórias dentro e fora do jogo remontam quase ao início do universo Mortal Kombat. Então, reparem que nesse primeiro trecho aqui da entrevista que ele deu recentemente, cara, ele comenta que não é só uma grande adição de história, mas também de modos. Ele colocou modos no plural, meus amigos. Então, é bem possível, né, como a gente estava comentando recentemente aqui no canal e em outros vídeos, que eles devam trazer para nós ali o Santuário do Guerreiro, que está lá no modo online desativado desde o início do jogo, entre outras coisas ali que eles possam adicionar que nós não sabemos. Vamos ter Kombatcast essa semana, reforçando o que eu disse até no vídeo de ontem, né, e eles disseram que eles vão trazer atualizações não só sobre o modo invasões, mas também sobre o que vai vir na expansão o Caos Reina, e pode ser que eles já mencionem esses novos modos, né, que vão vir, ou então aquele trailer oculto que está lá no canal do Mortal Kombat, né, que ainda não foi liberado, possa ser realmente um showcase de novos modos que vão chegar. Pode ser um novo modo ou outro ali e tal, porque como ele disse no plural, acredito eu que não seja apenas um. Se for, eu vou ficar bastante decepcionado e acredito que muita gente também. Mas é isso, cara. Nessa introdução aqui, ele passa pra gente que a expansão não será apenas a adição de história, mas também de modos, skins, paletas, movimentos novos e ajustados, brutalities sangrentos, ou seja, terão mais brutalities ali, eu acredito, por essa colocação dele aqui, para os personagens que já estão disponíveis, inclusive os dataminers já tinham pegado informações aí pra nós, dentro do código do jogo, que tinham brutalities ali pra outros personagens dentro do jogo, que não eram desbloqueáveis, vamos dizer assim. Então pode ser que eles já adicionem também nessa expansão o Chaos Reina, além dos brutalities aqui pra esses personagens novos, para os que já estão dentro do jogo também. Então vamos aguardar poder ver aí, mas não para por aí, meus amigos, porque nós temos sim mais informações pra poder trazer aqui pra vocês. Como eu disse, nós vamos focar aqui nesse vídeo no Noob Saibot, e ainda teremos outro falando aqui dos outros personagens e tal. E aí vamos lá, ó. O que o designer de combate falou sobre o Noob Saibot? Em detalhes, tá? Uma nova interpretação de um vilão geracional também emerge das sombras, ou melhor, com as sombras. A primeira aparição de Noob Saibot foi estritamente como um inimigo secreto profundamente escondido em Mortal Kombat 2, de 1993, onde o jogador tinha que marcar dezenas de vitórias consecutivas para lutar contra uma silhueta inteiramente negra. Uma razão para a abundância de personagens com paletas trocadas nos primeiros jogos Mortal Kombat era simplesmente por causa da economia. Tudo tinha que caber em cartuchos de arcade e console. Recolorir o conteúdo existente era uma maneira de baixo impacto de adicionar mais coisas. Jade, Rain, Reptile e Smoke também começaram como simples recolorações antes de serem desenvolvidos por seus próprios méritos mais tarde. A lenda diz que Ermac também pertence a essa lista, mas essa é outra história para outra hora, que é a questão do erro macro que aconteceu e tudo a gente já conhece muito bem, né? Junto com os Cyber Ninjas com sabor ketchup e mostarda, Noob Saibot é um jogador importante na história expansiva de Chaos Reina, onde as origens e os motivos da nova era são explorados para todos os três. Ou seja, ele tá falando nos três aqui, é Noob Saibot, Cyrex e Sector. Ou seja, eles vão ter um grande foco, né? Esses três personagens nessa nova expansão, como a gente já imaginava também. Apropriadamente, em encarnações passadas, o lutador secreto nomeado em homenagem aos co-criadores de Mortal Kombat é geralmente descrito como um peão irracional de uma presença malévola. Se isso é verdade em Chaos Reina, não é algo que vamos estragar aqui. Olha aí, ó. Mas, vamos lá, olha pra ele. Noob Saibot está fortemente camuflado, completamente blindado, usando lâminas em seus dedos e seguido por uma sombra turbulenta que se comporta de forma independente. Se ele não está trabalhando em direção a objetivos malignos, cuidado com o que quer que ele esteja. Isso não é prenúncio ou algo assim. Cara, pelas informações que foram passadas aqui pelo teor, né? E a forma como ele entregou, eu acho que fica bem claro também, um pouco mais na verdade, né? Porque a gente já comentamos sobre isso em vídeos anteriores. Que o Noob, ele não vai ser, cara, um mero peão nessa expansão do Chaos Reina. Tanto é que a gente já viu aquela prosa dele com o Liu Kang no trailer passado. O primeiro trailer do Chaos Reina também, a gente vê o Noob lutando do lado do Liu Kang ali, porque eles têm um objetivo em comum que é derrotar o Havik. Então, assim, eles devem dar, finalmente, um papel de destaque pro Noob na história. Isso é uma coisa que eu, particularmente, tô curtindo pra caramba, porque eu gosto pra caramba do personagem. E me deixava muito triste ver um personagem tão poderoso aparecendo nas histórias ali e só apanhando pra galera. Então, tô curioso poder ver como é que eles vão construir essa participação do Noob dentro desse modo história. E eu acredito que ele vai ser, sim, um personagem chave, de repente, pra poder derrotar o Havik. Já que, nesse último trailer, ele próprio fala pra gente que foi criado pelo Havik ali no caos dele, aprendeu os seus pensamentos e também o seu combate. Vamos esperar poder ver. Inclusive, eu devo fazer um vídeo com mais detalhes acerca disso futuramente aqui no canal. Mas vamos lá. Agora ele fala um pouco sobre o Movie Set do Noob. Vamos lá, ó. Breaking Down Noob Saibot, né? Detalhando aqui o Noob. Essa sombra é o cerne de toda a identidade de Noob Saibot em todos os sentidos. Ele não é apenas um tipo Grindark, é de Lord Reaper. Quase todos os seus movimentos são influenciados pela presença de sua sombra. Essa sombra pode ser projetada sob os pés ou ser vista de pé sobre os próprios pés e se movendo. E não é apenas para aparência, é informação. Aqui a tradução pode ser que fique esquisita em alguns momentos, pessoal. É porque tá o pé da letra, tá? Vamos lá. Se a sombra de Noob Saibot arrastar-se sob ele, acenando no chão como uma fumaça de cabeça pra baixo, ele estará disponível para invocação, juntando-se para habilitar ou amplificar a maior parte do seu kit. Mas uma sombra preocupada é uma sombra indisponível. Alguns dos movimentos de Noob Saibot preocupada, que eu acho que é ocupada, né? Não sei. Vamos ver. Alguns dos movimentos de Noob Saibot simplesmente não estão disponíveis sem a sombra. E muitos são bem diferentes em comparação com suas versões apoiadas pela sombra. Usar a sombra a seu favor se torna uma dança constante de risco e recompensa. Ou seja, por esse trecho que ele tá falando aqui, podem existir ataques ou algumas coisas assim que o Noob vai utilizar que vai deixar a sombra dele indisponível por um tempo. E aí, o que ele tá mencionando aqui é A grande parte do moveset dele, boa parte pelo menos, depende muito da utilização da sombra. Então, o jogador vai ter que saber administrar bem certos golpes que vão utilizar essa sombra e deixá-la indisponível por um tempo, pelo que eu tô entendendo, pra realmente não ficar numa situação complicada durante a luta. Isso daqui é uma coisa diferente pro personagem, que até então não tinha pra outros aqui, né? Mas vamos continuar lendo aqui que tem mais um pouco, ó. A maioria dos combos de ataques normais de Noob Saibot apresentam ele e sua sombra passando um pelo outro, revezando-se para socar o alvo. Seu arremesso é diferente com a sombra, e muitos movimentos especiais assistidos por sombras são mais seguros, de maior alcance, com mais margens de erro e melhores oportunidades de acompanhamento. Por razões que ficarão claras nos eventos de Chaos Reina, Noob Saibot pode usar uma mão desencarnada, medonha, em um encantamento chamado Embrace Chaos, que sobrecarrega a energia fantasmagórica que flui através dele. Este movimento especial único só pode ser usado uma vez por partida. Olha aí, mecânica única pro Noob aqui, hein? Por um curto intervalo, quase qualquer ataque de sombra é ainda mais poderoso, geralmente produzindo efeitos exclusivos para este estado aprimorado. Há um custo, no entanto. Depois que os efeitos de curta duração da magia expirarem, ele ficará completamente sem a ajuda da sombra pelo resto da rodada atual. Ah, então, é esse aqui que eles estavam mencionando, sobre tomar cuidado de ficar sem a sombra, porque o Noob depende dela para muitos dos seus movimentos. Então, basicamente, deve ser esse ataque que eles estão explicando, que os jogadores vão ter que pensar bem na hora de utilizar ali, porque se acabar, já era, entendeu? Jogando de Noob Saibot, use Embrace Chaos e é hora do show. Como um oponente Noob Saibot, fique calmo e observe todos os ângulos. Nossa, eu quero muito ver isso aqui, cara, funcionando. Graças à natureza condicional de muitos ataques de Noob Saibot, sua lista de movimentos é uma das maiores do jogo. Uma enorme variedade de ataques significa muitos lugares para referenciar e embelezar a história deste lutador. O objetivo do Advanced Designer Aaron Davis era reunir o máximo possível de peças de Noob Saibot de diferentes lugares, com ênfase particular na hijinx de queda de portais vistas em Ultimate Mortal Kombat 3 e Mortal Kombat 9. Mas isso não significa que Noob Saibot deva ser considerado intimidador ou excessivamente complexo de jogar. Essa tradução aqui ficou um pouco esquisita, ó. É mais que muitos de seus movimentos têm uma escalada com as melhores versões disponíveis para o Embrace Chaos, as versões menores ocorrendo quando a sombra se foi. Pelo que eu tô entendendo aqui, ele só tá dando ênfase mesmo a quando você utiliza o Embrace Chaos, que aí o personagem realmente fica mais forte. E aí, quando a sombra se vai e fica indisponível pelo resto daquela luta ali, né, daquele round no caso, o Noob acaba sendo nerfado, vamos dizer assim, né? Então, é isso, meus amigos. Essas foram todas as informações passadas aqui sobre o Noob Saibot, que foram muitas, cara, explicando como é que funciona o moveset dele e tal. Teremos o Combat Cast nessa semana focado no personagem. Eu tô mega curioso de poder saber como é que funcionam essas habilidades que foram mencionadas aqui. E o Noob, pelo jeito, vai ser um personagem realmente único dentro do roster do Mortal Kombat 1. Agora, eu quero muito saber de você, querido inscrito que tá assistindo, o que vocês acharam de todas as informações passadas aqui sobre o Noob Saibot e também sobre aquela introdução comentando aí sobre novos modos e tudo mais. Eu vou adorar ver a opinião de todos, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. E aí E aí